Olha, falar na bancada aqui do Rio Grande do Norte, ontem o general Girão publicou uma foto, assim, vangloriano, junto de três outros deputados que eu não sei quem são, que protocolou o pedido de impeachment da metade da bancada, da metade da composição do STF. Uma atitude dessa com a do general Girão demonstra que ele é o PSOL, o PSTU da direita. Você não pode protocolar, como se faz pipoca, como você vai fazer, assim, tangendo o bicho, o impeachment de metade dos ministros do STF, porque, pelo que eu sei até hoje, não tem nada, nada que se possa levar ao impeachment. As próprias decisões, um pouco polêmicas, de Lewandowski, de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli, elas são fundamentadas assim como manda a lei. São decisões fundamentadas. Ou seja, ela tem três requisitos. Você tem que fazer um relatório do que você viu, você tem que fundamentar a sua decisão e você tem que decidir. E todos eles fizeram isso, não tem nada que pegue na munheca de um ministro desse. A própria questão de Gilmar Mendes, em relação a alguma questão financeira, é uma questão fiscal que passa longe ainda de um pedido de impeachment. E o general Girão se vangloriando de um ato bobo, tá entendendo? De um ato totalmente fora da casinha. Então, assim, eu esperava mais, mais do general Girão, porque ele quer ser, por exemplo, uma Luciana Genro da direita?